Retornando aqui no Rádio Visão, aqui do Delegacia de Polícia de Santo Anjo, o Delegado de Polícia titular da Delegacia de Santo Anjo, o Delegado Heleno Santos está aqui para conversar conosco a respeito dessa operação da Polícia Civil, onde resultou na prisão de quatro presos, né? Acho que são três homens e uma mulher que foram presos pela Polícia Civil e essa operação naturalmente planejada começou nas primeiras horas dessa manhã de terça-feira movimentando a cidade de Santo Anjo e continua todo aquele trabalho intensivo por parte da Polícia Civil aqui em Santo Anjo para combater a criminalidade. Delegado Heleno Santos, atuação ao vivo, Rádio Santo Anjo, bom dia. Bom dia, Dani, bom dia, doutor Luiz Rocha, bom dia, ouvintes da Rádio Santo Anjo. Bom dia. Hoje pela manhã, logo bem cedo, iniciamos o cumprimento de mandados de prisão e busca, uma operação que é resultado, na verdade, de uma outra operação realizada recentemente, onde foram presos dois homens que teriam vindo lá da região metropolitana para cometer homicídios, todos relacionados ao tráfico de drogas, né? Um dos executores de uma facção. E hoje pela manhã, na sequência daquela investigação, acabamos prendendo mais quatro pessoas que também têm relação com eles, também envolvidos com tráfico e também, por incrível e quarenta recentemente, envolvida numa tentativa de homicídio praticada aqui em Santo Anjo, uma pessoa que foi vítima de disparos, porque devia para essa quadrilha. O senhor está falando de integrantes de facções criminosas da grande Porto Alegre que voltaram a agir e cometer crimes aqui em Santo Anjo, delegado Adriano. São pessoas que, na verdade, já vinham sendo monitoradas há um bom tempo. Já tínhamos encaminhado pedido de prisão preventiva anteriormente que eles, mas o judiciário acabou negando, né? E eles, depois disso, acabaram se envolvendo nesses crimes. Cocharam traficantes, praticaram tentativa de homicídio, e daí sim o pedido acabou sendo deferido, né? Depois desse último crime grave. Um homem que devia para os traficantes e acabou sofrendo a tentativa de homicídio? Sim, esse homem devia um valor expressivo para essa quadrilha. Ele foi dado um prazo e ele não pagou. E essa quadrilha acabou indo atrás dele, acabaram fechando disparos, mas ele sobreviveu, né? Foram disparos que não atingiram em regiões vitais. E a partir, nós já tínhamos uma investigação, né? Como eu falei, desde aquele dia, envolvendo aqueles dois homens vindo lá de Porto Alegre. A gente já tinha esses homens, esses presos de hoje. Com essa tentativa de homicídio, acabou, na verdade, reforçando os nossos pedidos de prisão. E é um pedido que a gente faz com base em todo o trabalho já feito nesses últimos dois anos de combate a essas facções. Acredito eu que já supere aí uns 30 presos nesses dois últimos anos em função do envolvimento com essas quadrilhas vindo lá de Porto Alegre. Esses três homens e essa mulher, que são todos maiores de idade, né? Aqui de Santo Ângelo. Eles fazem parte dessa facção, tá vendo, Porto Alegre? Sim, fazem parte. Mas são aqui de Santo Ângelo? São Santo Ângelo, tem um vínculo de parentesco, inclusive com um desses líderes dessa facção lá de Porto Alegre. E em função desse vínculo de parentesco, inclusive eles meio que se autodenominavam líderes aqui dessa facção em Santo Ângelo. Então acreditavam que não seriam presos, né? Mas é o nosso trabalho vem sendo feito com qualidade, com tranquilidade, né? Sempre com bastante energia para poder refrear, né? Todo crime que gravita em torno do tráfico de drogas, né? Tanto ativo em sítio, em roubo, em furto. Então o nosso trabalho não se direciona apenas ao tráfico, né? Quis evitar vários tipos de crimes. E tem sido esse nosso mote, né? Desses últimos dois anos. Com essas quatro pessoas presas aqui relacionadas ao tráfico de drogas e membros dessas facções criminosas de Porto Alegre, foram encontradas armas, munições, dinheiro, drogas? Doutras vezes bastante, né? Já foram registradas armas, drogas. E hoje, pela manhã, nós acabamos apreendendo uma quantidade pequena de drogas, mas que já dá para caracterizar o tráfico, né? Bastante dinheiro também. Estamos contabilizando isso, pesando. Ainda não tenho um número para oferecer para vocês. Mas, além da prisão preventiva executada hoje, contra dois desses presos de hoje, nós vamos também fazer uma autoprisa em flagrante por tráfico de drogas. O delegado Heleno dos Santos, como é que a polícia está trabalhando com essa questão de que, infelizmente, acabou já se radicalizando em várias cidades do Rio Grande do Sul, do interior também, membros das facções criminais de Porto Alegre, que acabam chegando numa cidade e acabam também recrutando, de certa forma, outras pessoas daquela cidade envolvida no tráfico, né? E aqui em Santo Alegre não é diferente. Já está muito claro isso, que há muito tempo vem ocorrendo vários crimes cometidos por membros das facções criminosas da Grande Porto Alegre, com envolvimento de pessoas locais, né? Aqui da cidade de Santo Alegre, por exemplo. Uma situação complicada para a polícia fazer uma investigação, porque envolve um círculo, uma abrangência muito grande para investigar, não é? Com certeza a gente ficou do nosso trabalho, mas nós temos que também nos reinventar, né? E é um fenômeno que tem sido verificado nos últimos tempos das facções migrarem para o interior, né? Procurem de novos mercados. Bem, como nós já falamos, estratégia mercadológica, né? Eles adotam as teorias aí de revenda de empresas, né? Se ramificar para o interior. E esse fenômeno não tem que ser verificado só em Santo Alegre, né? Em cidades vizinhas também, também tem sido feito um trabalho da polícia civil, né? Recentemente, ali na região do Transfasso, teve um trabalho grande, seja o Santa Rosa, em Juiz e em Santo Alegre também, né? Nós temos batido forte bastante, né? Nas facções, visando a prender o quanto mais a gente prender, melhor, né? E como os números mostram, nós estamos aí obtendo sucesso. Grandes apreensões de drogas, várias prisões, né? Estamos aí até com falta de vaga em presídio. Então, com esse problema, atualmente, vaga para colocar a gente lá para dentro. Uma pergunta para o senhor, que abrange toda a região. Na semana passada, policiais lá da região do São Luiz Gonzaga, acabaram prendendo um assaltante e também aprendendo um veículo e muitas munições, armas pesadas até do Exército Brasileiro e vários objetos. E claro que isso é um indício de que eles estavam planejando assaltar alguma agência bancária na região. Sexta-feira, em Cruz Alta, foram presos mais dois assaltantes, também um veículo com armas e munições e também com objetos, né? Que seriam utilizados em assaltos a bancos. A Polícia Civil tinha alguma informação? Estava monitorando alguma informação com relação a essa possibilidade de assaltos a bancos aqui na região das Missões? Aqui na nossa região, houve comentários, né? Mas, em princípio, não. Na nossa regional de Santo Ângelo, não, né? Nós já temos um histórico que é conhecido da criminalidade, né? de ações firmes também contra esse tipo de crime, né? Já prendemos, num passado recente, vários integrantes de quadrilhas especializados nesse tipo de crime. Então, eles têm evitado a nossa região que são transgênios em função disso, né? Até anos atrás, acabamos prendendo integrantes de uma facção bem conhecida, não aqui do Rio de Janeiro, mas de São Paulo, praticando, tentando praticar, né? Crimes de furto e roubo a bancos. Acabamos prendendo vários, né? E eles têm, pelo que a gente tem percebido, né? Têm evitado vir a Santo Ângelo e a nossos arredores, assim, em função dessa nossa atuação, né? Sempre atenta a esse tipo de crime. Só pra fechar, os três homens e esta mulher presa por tráfico de drogas, agora pela parte da manhã, irão para o presídio? Os quatro? Sim, eles vão ao presídio. Vamos, agora, o inquérito relacionado ao tráfico e a tentação de homicídio vai ser finalizado em breve. E, além desse, agora, amanhã também está sendo feito esse auto de presídio para o grande contrato, mais um indiciamento também pra eles, também esse que será remetido num prazo de 30 dias. Algumos estavam dormindo ainda quando foram surpreendidos pela Polícia Civil? Sim, alguns ainda estavam na cama, né? Quando a Polícia Civil deu um bom dia. Dois ou três? Olha, eu acho que os quatro estavam na cama, hein? Os quatro estavam dormindo, agora pela parte da manhã. E aí, como é que foi essa abordagem? Bom dia, bom dia? Com toda a técnica, né? A Polícia Civil sempre atuou com técnico firmeiro. Já é conhecido aí da criminalidade da nossa estratégia, nosso modo de atuação, sempre firme, né? Firme na técnica para procurar também. Alguém tentou fugir ou não teve tempo? Não dá tempo. Então, a polícia chega e não dá tempo. Muito obrigado, delegado Heleno dos Santos. Muito obrigado aí. Parabéns pelo trabalho, pela sua equipe, mais uma vez. Eu que agradeço o espaço. Um abraço a todos, um abraço a todos os rocos e os ouvintes da rádio. Professor, o senhor quer fazer alguma pergunta, delegado Heleno? Primeiro, eu vou cumprimentar a polícia mais uma vez pela sua agilidade, competência, determinação de prender, tirar essa gente de circulação, né? Um grande abraço ao delegado Heleno. E os quatro foram presos no Ninho, a surpresa, né, professor? Pois é, foram presos aonde? Dá para dizer o bairro aí ou o delegado Heleno? Sim, sim, doutor. Eles foram presos no bairro Santo Antônio, é um bairro onde a Polícia Civil já realizou algumas incursões recentemente e ali eles também tinham nas suas residências e proximidades pontos de venda de drogas. Ah, sim. Eu só quero mais uma última para fechar aí, eu sei que o senhor está com a agenda lotada aí. O senhor falou antes em dívida, os caras tinham uma dívida com um grupo lá de Porto Alegre. A polícia chega a ter conhecimento de qual é o montante dessa dívida ou não? Sim, nesse caso específico ele teria relação, na verdade, com esse grupo criminoso. ele teria perdido aí uma arma desse grupo criminoso que ele estaria irresponsável, né? Ele tinha essa tática hoje em dia, né? De esconder a arma na casa dos vizinhos. E ele perdeu essa arma e como ele perdeu ele teria que pagar esse valor aí que supera aí os cinco mil reais. Ah, então é uma arma que ele perdeu e teria que devolver em dinheiro. Isso, exatamente. E que coisa? Calífero da arma, o senhor lembra? Não, não tem identificação do calífero. E eles não perdoam, né, delegado? Não, é uma dívida que ele assumiu embora não conscientemente, né, mas eles não perdoam. Eles querem o dinheiro até porque eles também estão cobrados, né, pelos chefes lá da região metropolitana. Qual é o grupo? Os grupos, as quadrilhas lá em Porto Alegre se identificam. Um é bala na cara, outro não sei o quê. Os manos. Ah, os manos. Eles são ligados aos manos, não? Não, não. A gente sempre tenta evitar, né, de nominar essas facções até porque valoriza, né, esse tipo de gênero. A gente tem sempre dito, né, que eles têm uma facção, né, a gente sabe que sim, tem várias facções, eles se dão nomes, tem um número infinável de facções, né. Mas a gente sempre tem evitado, né, esse tipo de divulgação até para não valorizar esse tipo de gênero. Tá bom, delegado Heleno. Muito obrigado. Parabéns mais uma vez ao senhor, à sua equipe. Obrigado também por participar da operação.